Olá família, começando mais um vídeo pra vocês, né? E eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é tentar tirar leite. Eu já vi tirando quando era bem pequenininha, mas eu nunca fiz isso, então eu vou ver se eu sei, vou ver se o neném me ensina ali rapidinho, aproveitar que as vacas estão ali no curral e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Ei, tem como ensinar a tirar leite? Como, na mão? Sim. Olá, eu posso ter? Tá. E eu vou andar nessa moto, viu, depois. Hã? Vou andar nessa moto. O que você acha? Será que eu consigo? Você me ensina? O que? Ah, tirar o leite? Vai ensinar. Será que eu vou conseguir? Vou ver se eu quiser. Vamos ver. Não, já. Põe a mão. Ah, tem como se eu quiser. Aí, agora vai apertando os dedos. Aí se eu liga, acabou o leite do peito, aí sim. Olha. Olha, parabéns. Sempre é com duas mãos, né? Tchá, tchá. É, nessa aí eu leio dela aí. Eu já tirei dele, ela já tem um retinho. Deixa eu ver se ela vai dar um pouco. Aí. Ah, entendi. A mãe é puxar de cima pra baixo, né? De cima pra baixo. Entendi. Agora quer ver? É porque na verdade você tem que puxar de lado e dentro. Aí acaba. Aí acaba. Isso. Ah, entendi. Então é assim. Entendi. Ah, é fácil. Deixa eu continuar. Aí. Entendi. Ah, é fácil. É cansativo se você ficar fazendo tempo. Nesse aí acabou o leite. É bom quando uma bata e a gente tirou o leite. Aí tem muito leite. Vai deixar o leite. Oi, Tô. Um vale. Oi. Oi. Aí, ó. Agora, gente. A lei. A lei. A gente olha pro lado e tá o pessoal lá em cima, gente. Você quer o quê, mulher? Eu vim do interior do Ceará. Tô colocando a caçada aqui. Não é aqui não. Lá pra cima. É muito bom. Eu quero ver o Ceará pra caçada pra conhecê-la. Ah, você volta um tanto igual, né, neném? É. Você volta um tanto igual. Você veio e você pode ficar por lá. Fala, não me diga. Ai, Jesus. É, a cabeça e o Maurício. Aqui, o Deus do Toro, né? Boa. Jac, você dá quando de andar de moto, né? Quer dizer, eu não sei. Eu não cantei nessa alta assim, não. Não, é as machas e a mesma coisa. É. Vai ali na balança pra pegar você, vai. Ali na balança. Vai lá na balança. Ali, ó. Vem. Não mete-se não, hein? Então, família, lembra que mais cedo eu falei que eu tava indo lá pegar o leite? Porque o Ceará ia fazer uma torta de frango. Então, a torta já tá quase pronta. E ó, que empolgada, conversando, olhando a receita. E aí, acabei esquecendo de gravar. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu já experimentei. Esse recheio tá muito gostoso, hein? Hoje eu fiz diferente. Hoje eu fiz com um pouquinho de calabresa. E deu um toque bem especial, viu? Tá bom, né? Muito bom. Sim. Ai, que delícia, gente. Nossa. Como ela fala, nossa, Deus. Agora eu vou fazer o recheio. Agora eu vou fazer a massa por cima. E é facinho de fazer, né? Assim, vem dos outros fazerem, né? Quando a gente vai fazer, é um desastre. É. Eu acho fácil. Ela fez a massa, fez o recheio. Aí já jogou a massa aqui por baixo. E agora eu jogo o recheio e vou jogar a massa por cima. E aquele velho cafezinho. Eu e ela mesmo. É. Eu fiz a... É, tá. Eu só, eu só, como é que fala? Eu só coloquei na garrafa, amiga. Não queira me dar crédito. Tá bom. Tá bom? Tá bom. É já que me iniciou em tomar leite com café. Ah, eu gosto com leite com café. Porque o café puro, amiga, eu tenho uma gastrite aí, às vezes, que irrita que só. Mas graças a Deus, eu não senti nada dessa vez com a amiga. Tá vendo que não foi o queijo, nem foi o leite? Eu achei que não tinha sido. Nem a água, nada disso. Foi meu estômago mesmo que tá inflamado. Porque eu tô tomando água, eu tô comendo o queijo, bastante, bastante leite. Não tô tendo nada. Era. Era o meu estômago mesmo que tá inflamado. Gente do céu, alguém acordou e eu nem gosto de apanhar essa menina. Ai, minha tia, não sola não que a tia tá aqui pra apanhar você. Não, meu amorzinho. Não. Passou, meu amorzinho, passou. Passou, titia, passou. Foi, foi, meu amor. Foi, passou. Olha, gente, quem veio almoçar com a gente é a Celiang. Eu vou deixar aqui na descrição o canal dela e vou fixar o comentário dela também pra ficar fácil de vocês encontrar o canal. E ela trouxe um monte de delícias lá, né? Da onde ela faz o mel, a produção do mel, tudo, o favo. E ela trouxe hoje o favo pra gente experimentar. É. Eu acho que foi o, 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 o Torre falou que nunca experimentou. Eu já experimentei, eu era bem pequenininha, mas era o favo, mas tira da hora mesmo. É isso também? É, agora eu, esse aqui eu tô achando ele bem clarinho, que a gente comeu lá era o escuro, sabe? Tá, mas ele mais escuro. Claro é porque o favo é novo. Ah. É, esse que você comeu é porque a abelha já colocou ali, é, os filhotes, mel. Ah, entendi. É onde ela utiliza também pra colocar o alimento dela, porque o mel é alimento, entendeu? Por isso que tava escuro. Tem, sim. Tá bom? Tem, agora entendi. Mas esse é novinho. Ah, tá, por isso. Por isso que tá claro. E tem todo o processo de, de limpeza, de tudo, né? Tem, tem. Oi, meu amor, deixa a mamãe gravar. Ah, quer aparecer também. Deixa eu levantar a você. Ah, tá, aqui. Fala oi. Oi. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, gente, ó. Apiário Araxá. Florada Silvestre, agricultor Daniel e família. Aí tem aqui o Instagram, né, Celiane. É, no interior de Minas, que é o canal também, tá? Então, tem o Instagram, tem o WhatsApp. Cadê, Celiane? Deixa eu mostrar esse aqui que tá melhor. Ela trouxe pra mim, pra Alu, e trouxe passarinha também. Aqui, ó. O WhatsApp, o Instagram e o canal no YouTube. E aí, aqui é o Favo. Ela já tinha me dado o mel lá no aniversário. Depois eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Ah, que delícia. Ai, gente. Deixa eu pegar uma coisinha, né? É. Pra alguns é novidade, né? Eu já conheço, mas assim, como você falou, tava escuro. Muito tempo. Peraí que mel entala, se você comer demais. É, devagar. Muito bom. Meu pai ama isso aqui. Você leva pra ele, viu? A gente come com farinha. Gente. Mel com farinha. É, e esse aí, quando se diz, não tem como falar que não é mel, né? Que tá no falo, do jeitinho que a abelha fez. Que delícia. Mostra aqui, sério. Hum. Que delícia. Isso aqui, que fica no final, é a... É a cera. A cera, né? Isso aí você pode jogar fora. Já comi. Tá bom todo. Família, acho que já tá pronta. Ela deu um pulinho ali pra levar a bebezinha pra vacinar. E aí, ela deixou olhando aqui, mas acho que já está bom, viu? Olha que delícia. Hum. As crianças estão ali brincando. O filho da Celiane, a Aninha e o Arthur. Tá ali brincando. Cuidado. Eita. Tô vendo. Lúcia, senhora. Lúcia. Eu tô é atrasada. A Lu já comeu. A Cera já está com medo. Já me chamou três vezes. E eu já vou, já vou, já vou enrolando. Tô aqui agora. Vamos jantar mais almoço e jantar. Vamos jantar. A Célia tá aqui também. Oi. Vamos jantar. Tá boa. Tá boa, né? Diga, Lu. Não sou besta nem nada, já comi. Senta aqui, ó. Gostei da sua blu, ficou muito bonito. É? Se você quiser. Quem viu, seu blu? Eu não sei. Mas se você quiser, eu não faço contato onde comprei. É, também. Eu já ia dizer, se você quisesse um igual, eu ia passar o contato. Ah, tá bom. Tá certo. Ah, eu vou ver. Já estão indo. Beijo. Espero que goste do tempero, viu? Sim. Muito obrigada, viu? Nada. Um abração pra todos. Nada. Eu vou deixar aqui na descrição o canal dela, gente. Comenta lá pra fixar, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Meu Deus. Tchau, meu bem. Boa viagem pra vocês. Família, o Torre foi jogar bola com o Ilker, né? O Joãozinho também foi. Era pra Arthur ir, acabou que Arthur tinha acabado de acordar, não foi. Depois Arthur chorou, só. Passei uma hora pra tentar convencê-lo que tava tudo bem. Mas, enfim, a gente tá fazendo agora um pastel aqui. Desde quando eu cheguei, que a gente falou, né? Que eu falei de fazer um pastel. Vocês sabem que a gente trabalhava com lanche. Então, a gente tem, assim, umas coisas que a gente sabe fazer. Meia doido, mas dá certo. E pastel era uma coisa que eu sempre fiz lá pra gente, pra minha sogra. Elas gostam muito. Então, eu falei, ah, vou fazer um pastel aqui pra gente. Aí já era pra ter feito desde ontem. Mas, hoje dá certo. Aí eu tô fazendo ali um molho, o recheio, né? Que é carne moída. E vai ter uma linguiçinha ali, uma toscaninha. Eu esqueci o nome dessa linguiçinha. A pimentada também, que eu vou fazer uns dois pra os adultos. Porque as crianças não vão poder comer porque tem pimenta. Mas, eu vou fazer carne moída com queijo. E vou colocar milho também na carne moída, né? E aí, a turma tá ali brincando com a Aninha. A Sarah tá lá com a Maria Cecília. Maria Cecília. Eu sempre falo Maria Cecília. É Jack Sandujai. Ana Cecília. E a Lu também. E, é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Ó, família. Eu já coloquei aqui o cheiro verde. Deixa eu esperar pra ir. E agora eu vou colocar milho aqui dentro também. Até que a pouquinho. Quando tiver mais escondida, né? Coloquei cheiro verde, cebolinha. A sofrão não comandou aquele negócio. É, cebolinha é o nome. A Cecília tá aqui. Dá oi. Oi. É, ela veio só por minha causa. Mentira. Eu mandei mal. O Nenê falou, vem pra cá, vem pra cá hoje. A gente comeu pastel aí. Aí, a Nenê falou, manda logo pra ela, Jack. Que foi lá vinha, ela veio. É, eu falei pro Nenê, eu falei assim, eu vou. Eu vou só por causa da Jack. É, ele falou. Fiquei me achando. Muito obrigada. Ó, e aqui, é... Aí sim, eu coloquei... Aquele negocinho verdinho, que parece coentro. Não sei se vocês conhecem. É, salsinha? Salsinha, isso. Coloquei salsinha, cebolinha, cebola, arroz, cebola branca, alho. É, um pouquinho de margarina pra fritar tudo junto. E aí, coloquei a carne. Fritou um pouquinho, depois eu coloquei um pouquinho de molho de tomate. Gente, é, teve algumas pessoas que estranharam colocar molho de tomate num feijão. Mas pode acreditar, fica muito bom. Faça o teste em casa, que vocês não vão se arrepender. Só tenham cuidado pra sempre ferver ele quando sobrar. Colocar na geladeira, porque ele fica fácil pra azedar. Mas é muito bom, tá? Então, assim, geralmente eu uso muita margarina nas coisas pra fazer. Ou o molho de tomate fica muito bom. Vocês vão ver como essa carne moída vai ficar sequinha. E vai ficar molhadinha ao mesmo tempo. E fica... Você não dá pra saber o gosto, né? Mas vai ficar bom. Eu creio que sim. Vamos ver se dá certo. Não é possível que hoje não vai dar certo. Né, não, Ana? Gente, terminei agora de lavar os pratos. Porque ainda tem um negócio ali pra lavar. As meninas estão aqui na mesa. Cadê a Aninha? Ah, ali. E eu já fiz o recheio do pastel. E vou só terminar esse prato aqui. Faltam uns dois ali. E vou já preparar. Já fazer o preparatório já. Porque aí quando o menino chegar, só começa a fritar e já tá certo. Ó, gente. Já tá pronto. Oi, meu amor. Vou pedir a Aninha pra cortar aqui o queijo bem fininho pra gente colocar lá no pastel. Aí eu vou colocar assim, gente. Eu já coloquei aqui em cima da pia. E aí aqui tá o plásticozinho ainda. Tá vendo? Embaixo todas tem o plásticozinho. Eu deixei com plástico. E aí eu vou colocar um pouquinho da carne moída, um pouquinho do queijo. Aí vou fechar aqui. Vou pegar o garfo e vou fechar ele. Aí por enquanto eu deixo aí no plástico, senão ele fica duro. Ó, gente. Já tá pronto aqui, ó. Certei. Vem cá, Arthur. Vem cá. Arthur, Arthur, vem cá pra nós pintar. Pintei, R$60,00. Aí, ó. Pintei, ele quer R$100,00 agora. Por que que R$60,00? R$60,00, o brinquedo. Você tá com esse seu brinquedo? Esse daqui? Ah, tá bom, meu fruto. Arthur, vem cá. Chega aí. Qual que é a senha pra me pintar seu cabelo? R$16,00. R$16,00. Quanto? R$16,00. Vem cá, agora. Agora vem cá. Eu quero saber a senha. Qual é a senha, filho? Qual é a senha pra pintar seu cabelo? O neném quer saber. Um abraço. Um beijo e um abraço? Ei. Esse pop, sabe? Esse pop foi? R$16,00. 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 Deixa eu... Mas eu não deixo ninguém. Pega! Tem que ter uma menina bem na minha mão? Neném. Família, onde eu vim finalizar o vídeo pra vocês aqui dentro do banheiro? Porque eu fui a última, né? Terminar. Terminei de arrumar a cozinha. A Ana me ajudou. E a Ana Cecília. E aí eu tô morrendo de frio. E aí eu sou a última a tomar banho. Todo mundo já tá dormindo. E aí como eu fui a última a terminar aqui as coisas, agora eu vou tomar banho. Então eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse dia aqui na casa... Mais um dia aqui na casa da Sarah. Mas logo mais a gente já tá indo já. Um beijo, um beijo. Tomei de frio. Vou tomar um banho aqui. Minha roupa já tá toda aqui. Vou tomar um banho e dormir. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus